É a pergunta que não quer calar, esses decantes aqui merecem virar frasco? Hoje eu trago pra vocês seis perfumes de nicho, na verdade cinco de nicho e um designer de altíssima perfumaria. É isso que você vai descobrir a partir de agora na nossa Terça Luxo. Fala, perfumólatra! Tudo bem com vocês? Hilário Júnior aqui, trazendo hoje mais um quadro de vira ou não vira frasco dentro da nossa Terça Luxo com o apoio incondicional da Supremo Splits que tá dando alguns brindes agora, tá pessoal? Os brindes vão mudando, nesse momento eles estão dando alguns sabonetes artesanais. Gostei, muito obrigado pelo brinde. E eu vou deixar o link aqui do nosso grupo da Supremo, na verdade são sempre dois grupos, que é um grupo de perfumes designers e outro grupo de perfumes de nicho e altíssima perfumaria. Corre lá, corre aqui no topo dos comentários, entra pro nosso grupo pra você conhecer esse vasto mundo da perfumaria de altíssimo luxo pagando mais barato em pequenos decantes. E esse quadro eu adoro fazer. Dessa vez eu não provei nenhum perfume. Tudo aqui vai ser completamente improvisado, tá? Porém, eu quero manipular esse improviso. Eu tô muito curioso pra um perfume específico. Será que é esse aqui? Não é esse. É esse. Cara, eu tava muito curioso nesse perfume. É uma marca chamada Ortho Parise, com um perfume chamado Mega Mare. E esse perfume, eu tenho muita curiosidade nele. Vocês sabem que os meus perfumes frescos preferidos são os aquáticos. E aqui a gente tem um perfume aquático com notas salinas. Então eu preciso provar esse perfume agora, tá? Vamos lá? Fita olfativa. Pra gente fazer uma... Ó, já subiu aqui, ó. Já senti calone. Abriu a tampa, já subiu calone já. Ai, gente. Eu adoro, tá? Eu adoro. Vamos ver como é que ele é? Nossa! Totalmente diferente do que eu esperava, tá? Totalmente diferente. Ele tem algo meio amargo nele. Vamos dar uma olhadinha na pirâmide olfativa dele? Bom, aqui eu tô falando que tem bergamota e limão no topo. Aí tem calone. E tem também as algas marinhas. Eu tinha visto sal nele, mas eu não tô vendo sal aqui na pirâmide olfativa, tá? Mas essas algas marinhas aqui não me enganam. E lá na base a gente tem cedro, almíscar e ambroxan. E agora eu me arrependi muito de não ter falado que eu senti o amadeirado de cedro aqui. Mas eu fiquei na dúvida. Eu falei, não vou falar não. Vai que eu erro, né? Cara, é um cedro e um ambroxan bem tenso, cara. Nossa! E esse verde dele traz algo quase que metálico. É amargo e metálico ao mesmo tempo. É um perfume bem diferentão, tá? Eu diria que ele é super nichado mesmo. Não é qualquer perfume aquático, não. Ele traz um nível de desafio. E esse nível de desafio dele não é tão alto assim. Mas traz alguma coisa, sabe? Da perfumaria mais nichada. Eu gostei bastante dele. A gente precisa ver como que ele vai se comportar na pele, no dia a dia. Mas, de primeira impressão, eu acho que ele viraria frasco, sim. Eu sou apaixonado por perfumes aquáticos. E esse aqui, basicamente, não seria nada redundante na minha coleção. Não tem nada que eu conheça que se pareça com esse perfume aquático aqui. Embora ele traga em notas já mais conhecidas, né? Precisa ver se vai funcionar no calorão. Eu acho que vai funcionar. Ele parece ser um perfume fresco. Mas eu acho que com menos borrifadas. Porque esse lado verde dele está super pontiagudo. Talvez incomode no calor intenso. Não sei. Eu vou trazer resenha dele. Vou trazer resenha dele. E vai virar frasco, sim. Vamos para o próximo perfume? Que eu estou bem curioso. Na verdade, eu estou curioso em revisitar. Porque eu já até fiz uma resenha de um contratipo árabe dele, tá? E aqui nós temos, pela cor, é esse. Louis Vuitton Imagination. Finalmente. Vou trazer uma resenha detalhada dele. Porque ele é um perfume mais hypado. Quando eu falei dele, eu acho que eu consegui me expressar até bem. Mas já tem bastante tempo, né? A gente vai evoluindo um pouco aqui a comunicação. E eu acredito que eu vou falar dele de novo. Aqui nós temos, então, o famoso Imagination de Louis Vuitton. Que custa aí uns dois mil e poucos reais o frasco de 100ml. E quatro mil reais um frasco de 200ml, tá, gente? Então, vamos lá. Vocês veem que o borrifador falha? Não é falha do borrifador, tá? Porque realmente nunca tinha borrifado. É só as primeiras borrifadas do perfume. É, gente. Esse perfume aqui é complicado, hein? Cara, que espetáculo essa nota de sidra. Ela é super borbulhante. Ela é azedinha. Essa nota de sidra, ela é próxima... Eu tô só retirando a nota de sidra, tá? Não é o mesmo perfume. Não é parecido. A nota de sidra parece com o Hermès... É o Terre d'Hermès ou Givré. Ele tem essa nota de sidra bem borbulhante. É uma nota de sidra muito difícil de achar aí em qualquer lugar na perfumaria. Mas aqui nós temos, tá? E nós temos muito. Ele tem uma estrutura parecida com um perfume Colônia, né? Talvez ele até seja na estrutura. Ele abre com cítricos, talvez um pouquinho de bergamota. A gente tem a pirâmide olfativa aqui. Sim, a bergamota e laranja siciliana. Dá pra entender, mas a laranja não reina aqui. A gente tem, então, esses cítricos junto com a sidra, né? Que também é um cítrico. Mas a gente tem também aquele lado mais verdinho do chá e a Neroli. Flor de laranjeira aqui, no caso, é Neroli, tá? Então ele tem uma estrutura com essa vibe meio Colônia mesmo. Mas ele tem algo mais confortável na base. É como se fosse um cítrico cortante. Só que logo atrás de background tem algo adocicado. Minimamente adocicado, só que bem cremosinho e confortável, sabe? E aí a gente tem algo meio ambarado. Tem um toquezinho de canela. Só que, gente, esse ambar e essa canela não deixa o perfume pesado. Ele é um perfume pra usar no dia a dia e no calor, né? Eu preciso, inclusive, refazer os testes de performance dele. As pessoas que têm o Imagination acabam relatando que tem uma performance boa, sim. Apesar de ser um perfume cítrico, né? E a gente tem que entender isso. Que performance boa não é boa pra todas as famílias olfativas. Pra um cítrico, cara, fixando a partir de 7 horas já é uma performance excelente. Ele é muito gostoso. Ele é muito gostoso. Cara, eu até ouso dizer pra vocês que eu tô preferindo ele com relação ao vibrato. Que é um perfume que eu até usei agora, alguns dias atrás. Que perfume delicioso, né? Elegante. Atrai muitos elogios aí das pessoas. Mas esse Imagination, ele é fora de série, cara. Mas aí nós temos um problema. É um perfume bem caro, né? Bem caro. Como eu já me comprometi com o Mega Mari aqui, agora eu não sei o que eu vou fazer. Mas vai ser aquela história. Se eu conseguir um valor menos pior, mais acessível, talvez um desapego. Se eu tiver condição, eu não vou dar mole, não. Eu gostei dele. Ainda mais que daqui pra frente é só ladeira abaixo, né? Vamos entrar aí na primavera, no verão. Vamos precisar de um perfumão muito bom pra usar nessa estação. E esse aqui é excelente. Próximo perfume. Vou guardar esse aqui. Temos um perfume aqui. Deixa eu ver se é esse. É esse. Super ultra hypado dentro da comunidade de nicho. E a galera tem falado muito bem, tem rasgado elogios mesmo. E é um perfume caríssimo da marca Clive Christian. Aqui é perfume ultra luxo, tá, gente? A gente tá falando aqui do Town & Country, né? Town & Country tá aí na tela pra vocês verem, nesse frasco aí mais vermelhinho. Tô com a pirâmide olfativa dele aberta. Nunca senti esse perfume. Vamos tentar agora, né? Ele tem aqui uma abertura. Uma pirâmide olfativa simplificada no Fragrantica. Obviamente que tem muito mais coisa aqui. Mesmo sem cheirar, eu já sei. Que a gente tem aqui uma sálvia. A gente tem um âmbar e uma madeira de sândalo. E sândalo eu gosto. Só que a gente vê a pirâmide olfativa. A gente vê o âmbar grease. A gente vê a sálvia. A gente fica assim. Será que é um perfume mais fresco? Será que ele é mais aquecido? Não faço a mínima ideia. E eu espero odiar esse perfume. Porque eu não tenho dinheiro. Vamos lá. Olha, gente. Vamos lá, hein? Nossa, caramba! É muito diferente. Quando ele saiu do borrifador e eu estava balançando a fita, me parece que veio esse âmbar grease bem potente, bem forte. Que até agora aqui, fora da fita, eu estou meio que vendo algo de bacará rouge nele, mas é o âmbar. O âmbar que tem no bacará e o âmbar que tem aqui. Não que o acorde todo seja igual, tá? Cara, é exatamente isso que eu falei sobre o âmbar, mas coloca uma sálvia verde quase metálica por cima dele. É isso. Eu acho que esse... Não sei não, hein, galera. Vou precisar colocar aqui na pele. Vamos lá. Esperar secar um pouquinho. É isso. É complicado falar isso, porque às vezes as pessoas não entendem, né? Nossa, você está comparando um perfume desse com aquele. Calma, eu estou tentando montar um quebra-cabeça aqui. Eu estou pegando o âmbar, que vem lá do bacará rouge. E estou pegando essa sálvia esclareia, que vem da linha H24 de Hermes, que é uma sálvia verde. Ali eles chamam de esclarene também, né? Ela é verde e ela é metálica. Então parece que pegou um elemento de cada perfume e juntou aqui. Ora você sente ele mais verde e metálico, ora um pouquinho mais adocicado. Não é um dulçor muito intenso, é um dulçor mais equilibrado. E, cara, perfumaço, tá? Qualidade absurda desse ambergris aqui. E ele é diferente. Ele é diferente, assim, apesar de eu ter feito uma menção a um perfume ou outro. Entendo, é um quebra-cabeça. Quando você junta aqui, o acorde todo, exclusividade pura. Gostei muito, gostei bastante do perfume mesmo. Por hora, eu vou passar esse. Por hora, eu vou passar. Mas pode ser que eu use alguma ocasião mais propícia para usar um perfume desse. Talvez eu mude de ideia. Eu gostei bastante, ele tem exclusividade, tem qualidade. Mas, por enquanto, para agora, esse aqui, apesar de muito bom, não vai virar frasco. Bora para o próximo, então. Agora nós temos Inicio Parfum Privé. E a gente tem dois perfumes, hein? Dois. Estamos falando de Absolute Afrodisiac. Bom, pelo nome, vocês já sabem, né? Tem uma proposta mais afrodisíaca, porque traz algo mais adocicado. Eu conheço um contratipo dele, na verdade, da Asa Parfums. E esse perfume aqui, eu nem me recordo se eu já senti ou não, mas eu nunca tive o frasco dele na coleção. Isso eu tenho certeza. Só que essa parte mais afrodisíaca, vem de notas animálicas, como civeta e couro, com uma baunilha... Ai, caramba. Gente, que baunilha deliciosa. Até engasguei aqui, quase gaguejei. Gente, uma baunilha docinha, mas não com um dulçor muito intenso, enjoativo, sabe? Esse lado animálico dele, com couro, não é um lado tão potente assim, a ponto de deixar esse perfume desafiador. A nota de civeta é muito desafiadora, galera. Mas aqui não, aqui nesse perfume não, até porque nem é civeta, é castório, né? É outro tipo de nota animálica. Então, eu falei errado, o que tem aqui é castório, mas tem o lado do couro também, com uma baunilha docinha, uma baunilha gostosa. Talvez não seja a melhor baunilha que eu já senti na minha vida, mas eu tô... Como é que eu posso dizer? Eu tô feliz de sentir essa nota de baunilha, porque eu nunca senti uma baunilha assim, tá? Caramba, cara. E ele, pra mim, acaba sendo um perfume bem compartilhável, sabe? Pra quem gosta de baunilha, precisa se jogar nesse perfume aqui. Ele, pra mim, vai ser um perfume mais estilo... Na vibe sexy, sedutora, encontros, noites... Deixa eu ver aqui. Talvez uma balada? Talvez sim, mas eu acho que um clima mais romântico é melhor pra ele. Como eu não tô muito romântico ultimamente, esse aqui eu vou passar, esse não vai virar frasco. Penúltimo perfume da lista, a mesma marca, temos aqui, Blessed Baracar. Bom, gente, olha, eu me sinto meio pelado, meio desnudo, falando com vocês aqui dessa forma. Quando a gente fala de perfumaria de nicho, em lista, assim, ok, a gente fala de maneira mais corrida. Mas quando eu faço resenha de perfumaria de nicho, eu gosto de ter o briefing da fragrância, eu gosto de falar um pouco da história do perfume. Então eu não faço ideia ainda, porque eu não parei pra estudar a fragrância, não faço ideia do que significa esse nome, a inspiração e tudo mais. Agora, gente, esse perfume é um outro perfume aí que a galera fala bem, é um perfume mais aclamado, mas que eu sempre tive curiosidade e através da Supremo Splits, eu tô, assim, meio que realizando esses micro sonhos meus, né, de conhecer mais a perfumaria de nicho e vocês também podem fazer isso entrando aqui no link que está no topo dos comentários. Vamos lá? Diferente. Ele é um perfume bem atalcado, mas é um atalcado diferente. Caramba, nunca senti isso. Ai, cara, ele tem um lado meio azedinho, um atalcado azedinho, mas não é um azedinho cítrico, não é um azedinho borbulhante, prevalece muito mais esse lado atalcado, refinado, elegante, mas não me parece ser, assim, aquelas íris, né, íris de Prada, íris de Dior, não, não é, é algo totalmente diferente. E o que a gente tem aqui, na verdade, é um perfume meio que ambarado, mas é um âmbar bem lá longe mesmo, um perfume bastante almiscarado mesmo, e ele traz uma faceta atalcada, cara, é uma delícia. Eu gostei bastante dele, tá? Cara, é um perfume gostoso, gostoso sim. Eu sei que eu fico, eu fico criando problema pra mim mesmo, né, porque aqui é ouvir ou não ouvir a frase, porque eu não tenho meio termo, mas eu vou precisar colocar um meio termo aqui. É, eu acho que é um perfume que, pra mim, pro meu estilo de vida, teria poucas ocasiões, apesar de eu ter gostado bastante dele, a coleção também já tá bastante cheia, né, a gente tem que selecionar melhor. Então, acredito que eu pegaria ele num desapego, né, vi aí na própria Supremo também, que a gente tem os frascos, às vezes com 30, com 40 ml, pra mim seria o melhor, seria o ideal. Eu acho que um frasco cheio, lacradinho, não pegaria não, mas que perfume bom, hein? Pra quem gosta de almiscar, né, de perfume mais almiscarado, esse aqui é perfeito. Chegamos ao nosso último perfume, eu nem pedi pra você se inscrever ainda, vocês não vão sair ilesos, precisamos chegar aos 30 mil inscritos, ainda esse mês de setembro, conto com vocês, tá? Então, agora eu vou trazer um perfume, que foi uma indicação do nosso amigo Afrânio, que tem... não tem canal, porque tá teimando com a gente, né, mas tem o Instagram dele, vocês podem seguir também. Aqui a gente tem o Aurora, da marca Oratio. Gente, eu nem tinha ouvido falar desse perfume, tá? Quando apareceu lá na Supremo, já foram me marcando, e eu vou explicar por que que me marcaram, né? Notas. Chocolate, tabaco, oude, as outras eu não tô conseguindo nem ver, tá tudo assim, embaçado, porque quando bati o olho no chocolate, no tabaco aqui, já apagou o resto. Então, nem precisa terminar de ler a pirâmide, né? Vamos ver aqui? É um perfume que eu tô torcendo pra não gostar também, porque não tem cara de ser barato, né? Vamos lá. Totalmente diferente do que eu imaginava. Vamos lá. Nossa, gente, que chocolate gostoso. Não é um chocolate cremosão, super adocicado, mega, é melado e gourmand, não. É um chocolate mais amargo, ele é sutil, ele não toma conta do perfume, mas ele aparece, né? Aparece aquele sopro, assim, aquela nuance achocolatada, no meio de algo mais verdinho, um toque de tabaco também. Ah, tem também, deixa eu ver aqui, é o Benjoinho, sempre confundo, Benjoinho ou Líbano. Tá trazendo um toque mais, é, resinoso, e um pouquinho esfumaçado também. Gente, se não fosse um lado aromático dele, eu juro que esse lado achocolatado dele, tá me fazendo lembrar bem distante do Killian Black Phantom. Mas, de novo, não é o perfume todo, é retirando esse chocolate, tá? Bem amargo mesmo. É, gente, aqui ficou complicado, porque temos um gourmand elegante. É isso, é um gourmand super elegante, não muito adocicado, aliás, tá longe de ser, é, até mais ou menos adocicado, ele realmente não é um perfume doce. Cara, que delícia, é diferente. É. Assim, eu tô conseguindo pegar um pouquinho do lado do tabaco dele, mas, nem tanto, né? O tabaco tá no fundo, tá nas notas de base, talvez iria aparecer mais na pele, né? De acordo com a evolução. Mas, até aqui, eu já tô satisfeito. Sinceramente, gente, sinceramente, é, eu acho que viraria frasco, sim. É uma marca, é que, é basicamente, é a Supremo que tá trazendo, porque você não vê em qualquer lugar, eu mesmo, né, não sabia da existência dessa marca, então, é mais um motivo pra vocês entrarem no nosso grupo também da Supremo Split. É muito difícil aparecer, né? Mas, caso apareça, quem sabe? Eu gostei do perfume. Eu acho que é um perfume que, pra mim, valeria a pena, por quê? Vou explicar pra vocês. É um gourmand, gosto de gourmands, mas não é tão adocicado. Gosto da nota de chocolate, em particular, mas não é um chocolate tão adocicado assim, também. Ele tem esse lado misterioso, meio esfumaçado, com essa nuance de tabaco, que deu pra sentir um pouquinho, pode ser que a gente vai sentir mais na pele depois, mas já tá de bom tamanho. Então, pra mim, é um perfume nada redundante, apesar de eu ter muitos gourmands, né? Então, enfim, eu acho que viraria frasco, sim. Fechamos a nossa resenha, espero que você tenha gostado. já conhece alguns desses perfumes aqui, tirando o Imagination, que a maioria das pessoas querem fazer virar frasco, mas tô brincando. Se vocês quiserem, pode falar do Imagination também, porque esses perfumes aqui, eles costumam ser meio que polarizantes, né? Porque ele é bom, ele é gostoso, agradável, mas sempre vai ter gente que vai falar que deveria performar mais, por conta do preço. E é normal, é natural, as pessoas falam isso, mas a gente tem que entender também que é um perfume cítrico, né? Então, além dele, algum desses outros perfumes você conhece, desejaria que virasse frasco? Conta aqui nos comentários que eu quero saber. Pessoal, muito obrigado mesmo por terem ficado comigo até aqui, deixo mais um vídeo pra vocês conferirem, lembrando que assistindo os vídeos do canal é sempre a melhor maneira de ajudar no engajamento, e eu preciso de vocês pra chegar aos 30 mil, inscritos ainda esse mês. Muito obrigado, a gente se vê na nossa próxima resenha.